Filão de roubo Motor 1.6 bebendo igual um pagodinho Peguei da fina e os donos nem sabem que eu tô curtindo Corneta tá atorando, grave e empurrando tudo Fluid balanceada, as meninas chegando junto Quer dançar? Vem pra cá, vem, 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 quebra tudo Que Gabriel Gava tá chegando junto Quer dançar? Vem pra cá, vem, 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 quebra tudo Que Gabriel Gava tá chegando junto Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece Que lá no fundo tem, tem uma colchonete Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece Que lá no fundo tem, tem uma colchonete De lã de roubo é fácil, é mole É lindo, quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino De lã de roubo é fácil, é mole É lindo, quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino De lã de roubo é fácil, é mole É lindo, quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino De lã de roubo é fácil, é mole É lindo, quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino E ex-menina, vamo andar de Fiorino com Gabriel Gava Simbora! Arrocha, arrocha Motor 1.6, bebendo igual um pagodinho Peguei, desafine os donos, nem sabe que eu tô curtindo Corneta tá adorando, gravão, burrando tudo Tu e de balanceada, as meninas chegando junto Quer dançar, vem pra cá, vem, 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 quebra tudo Que Gabriel Gava tá chegando junto Quer dançar, vem pra cá, vem, 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 quebra tudo Que Gabriel Gava tá chegando junto Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece Que lá no fundo tem, tem uma colchonete Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece Que lá no fundo tem, tem uma colchonete De lã de roubo é fácil, é mole, é lindo Quero ver jogar a gata no fundo da fiorina De lã de roubo é fácil, é mole, é lindo Quero ver tirar essa onda andando de fiorina Simbora moçada, vamos tirar a onda